Ele conseguiu conquistar essa posição, mas também não podemos descartar a valorização do David, do Felipe Luiz, desculpa. Então assim, toda a formatação de uma seleção de Copa do Mundo, eu acredito que cada treinador, ele busque para o seu agente, o Zinho falou da seleção de 94, que as posições tenham dois jogadores de características diferentes. Por exemplo, o Raí, ele era um cara que iniciou, o Mazinho era um cara que se encaixou melhor dentro da competição, acabou o Mazinho. Então é importante que a gente pegue a seleção de hoje, o Paulinho, o Fernandinho é meio que parecido, só que o Fernandinho não tem tanto o poder de marcação quanto o Casimiro, mas também tem característica para fazer. Sempre altera de um atleta para o outro. E é importante naquele momento que o atleta esteja hábito para fazer aquilo que o treinador quer. Nesse momento, eu vejo o Marcelo e o Felipe, eles estão exercendo de qualidade o mesmo jogo. Eu não vejo que o Felipe foi tão melhor assim que o Marcelo. É que o Marcelo, ele nos chama muito a atenção pelo que ele tem feito, principalmente no ataque. Mas ele não tem atacado muito também na seleção. Então assim, eu acho que ele volta com o Marcelo, mas é importante destacar também, viu João? É que cada jogador convocado da seleção, você pode perceber que cada um tem uma maneira de atuar. Por quê? Porque precisa de todo mundo. Mas eu acho que o Marcelo volta porque o Marcelo conquistou essa vaga aí para ele. Perfeito.